Ia lá, namorando, nós olhando né, mãe olhando ela, né, aí tirou, ela tinha bastante leite, foi lá no pão e tirou aquele tanto de leite e deixou num copo lá. Aí veio o bobeira lá e eu mais, não sei qual foi os outros meninos, fomos lá e tacamos farinha dentro e tomamos. Docinha, ralinha, né, bora. Já tava até doce. Nós tirávamos leite de jega então, nova. Peguei, eu garro aqui, eu garro.